Vem, vem, vem! Vem, vem, sou seu amigo Vem, fica comigo Só de vez em quando eu vivo pra magia Solta, me sinto só Estou sentindo a falta do seu carro Olha só! Vem, vem agora cá Esquece o nome e deixa você te amar Eu sou seu cantor E eu queria te enganar Pra não ficar sentindo a dor Eu só tenho poder te machucar Vem, vem, vem! Sou seu amigo Vem, fica comigo Só de vez em quando eu vivo Só de vez em quando eu vivo pra magia Oh, 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 oh Tchau, tchau.